Procuras um teclado custo-benefício, que tu não tenhas de pagar muito, porque estás naquela mood de periféricos baratos, para poderes depois gastar dinheiro no teu PC, na tua Playstation, que seja um PC de qualidade, portanto não vais querer gastar muito nos periféricos. Então hoje trago-te a análise do Trust Avon, um teclado da marca Trust, que para quem não conhece é uma marca de gaming, de periféricos, que já é conhecido ao longo do mundo, não é? Tem até que alguma qualidade, por isso hoje trago-te um produto deles, a análise do Trust Avon. O teclado que eu uso, abaixo dos 30€. Vamos a falar menos 30€ com um teclado, mas acho que vais gostar deste. Tem qualidade? Tem. Vamos então para a review. E boas pessoas, sejam muito bem-vindos ao Geek TV e a mais um vídeo tecnologia aqui no canal. Temos então o review de mais um produto, desta vez um teclado abaixo dos 30€, por isso tu estás à procura deste teclado, acho que vais gostar. Portanto, custo-benefício, algo também muito importante, que tu vieste aqui por causa disso, por isso. Este teclado é bastante bom e tu já vais perceber porque. Vamos então começar pela análise do design. Bom, meus amigos, em termos de design, deixe-me vos dizer, para mim, não me surpreende, mas isso é no meu gosto pessoal. No meu gosto pessoal são teclados finos. Isto é um teclado para quem gosta de teclados robustos e largos. Portanto, como vocês podem ver, estamos a falar de um teclado largo, com bordas longas. Isto é aquele tipo de teclado que combinaria com aqueles monitores de borda longa. Eu gosto daquilo que é fino, ou seja, eu gosto de monitores finos, teclados pequenos e finos. Portanto, não é aquilo que eu mais gosto, mas claro que eu não compro as coisas pelo design ou pelo RGB, porque não é. No fundo, tu vai estar a jogar, não é? Não vai estar a olhar propriamente pelo RGB enquanto jogas. É mais para a parte da estética, mas claro, é importante o design. Claro que é importante o design e a confortabilidade também. Portanto, estamos a falar do teclado feito em plástico, portanto é completamente plástico. Temos então, assim, um design com algumas curvas que fazem ter aquele efeito gaming. Depois, temos então, na parte de trás, dois apoios que vos podem ajudar a subir o teclado. Em termos de RGB e das teclas, eu acho que o RGB é bom, mas podia ser só um bocado melhor em termos de luminosidade. Porque se vocês forem reparar, o próprio design do teclado faz com que o RGB não se note muito, se nós estivermos a falar de laterais. Portanto, se eu não estiver a ver de cima para baixo, se eu estiver a ver, por exemplo, em pé ou de lado, o RGB não se nota tanto. Por isso, aumentar um bocado a luminosidade ou as teclas, como estão muito para dentro, ficarem um bocado mais para fora. Mas aí ficaria estranho, porque o próprio design do teclado obriga a isso, porque não é aquele teclado fino, não é teclado que não tem bordas ou bordas pequenas. Portanto, tem de ser um teclado feito assim. Em termos de confortabilidade, eu acho que é bastante confortável, pelo menos para mim. Não tive qualquer tipo de desconforto ao utilizá-lo, portanto, está bastante bom. Agora, se durante horas, como vocês podem vir a passar nele, não sei se vos irá causar algum tipo de desconforto. Mas, pelo menos para mim, para o tempo que eu tive, para o tempo que utilizei, é confortável. Portanto, em termos de RGB e ser às melhorias, estamos então a falar que ele tem poucos modos de RGB. Temos então o modo para vocês retirarem o RGB, que é o FN e o Pause Break. Tem depois o modo que é para colocarem naquele efeito onde de ir e desaparecer o RGB, que é o FN e Print Screen. Por isso, não tem muitas opções. Até porque o RGB é fixo, são só estas as cores que vocês podem ter, por isso vocês não podem selecionar nem mudar de cores. Por isso é que eu digo que não é dos melhores custo-benefício, porque já vi teclados mais baratos custo-benefício, que tinham, e tinham até, aplicação e software para poder mudar o RGB e colocar zonas com RGB. Por isso, se algum dia poderei trazer este teclado, claro que sim. Ou posso vir um dia a precisar de o trazer e trarei ao canal. Por isso, este teclado em níveis de RGB podia ser um bocado melhor no seu design. Por meu gosto pessoal, não é o meu preferido, mas é bastante bom o teclado. Portanto, em termos da resistência do cabo, porque agora é aquilo que nós vamos falar mais, é parte do cabo. O cabo é resistente, é um cabo mais fino, mas é bastante comprido, o que vos vai permitir ajudar na parte do cable management, se vocês quiserem colocar os cabos debaixo da secretária, que é para melhorar o cable management. Por isso, acho que é bom. E como todos os teclados, não é, aqueles que não são wireless, é preciso que tenham um cabo realmente forte para poder impedir que o cabo rasgue, ou qualquer coisa desse género. Por isso, muitos parabéns à Trance, tem aqui o bom produto, abaixo dos 30€. Agora, vamos então fazer aquela coisa dos sons que vocês gostam. Eu, para mim, na minha opinião, não me interessa muito o som do teclado. Eu gostei do teclado, é confortável de usar, é bom de usar, mas já que vocês gostam disso, não é? Porque não mostrar-vos, e também já agora, mostrar-vos, então, os modos de utilização que vocês podem ter, então, neste teclado. Vamos então para isso, pessoal. E aí E aí E aí Ok, pessoal. Eu estou aqui a gravar de uma maneira diferente, porque, não é? Vou ter de mostrar, então, assim, que este tripé não faz computador, mas ela possa baixar. Portanto, eu vou clicar no FN e no Pause Break para desligar o RGB. Depois, voltam a clicar no FN e no Screen Lock para ativar, então, o modo estático do RGB. E depois vocês podem clicar no Print Screen para fazer, então, esta parte de mover o RGB, como vocês podem ver. Aqui, sim, a transição já não é como no Rato, que eu mostrei-vos no vídeo da análise do Trust Iza. Já é aqui uma utilização e já vem aqui um novo estilo. Portanto, já vem muito melhor a transição. Não se vê aquele tremeiro. Se vocês quiserem voltar a colocar estático, é só clicarem no Screen Lock. Se quiserem aumentar ou diminuir a luminosidade, é clicar no FN e aqui. E vocês vão ver a luminosidade diminuir e depois aumentar. Deve ter um bocado mais de luminosidade, porque é como eu digo aqui, até que dá para ver bem. Só que o problema é quando vem para as laterais. Claro que tem luz, mas depois vocês já percebem em alguns vídeos e até nos vídeos que eu gravei o setup, vocês vão perceber agora. E bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Chegue então assim ao fim a review do teclado. A minha opinião é que é um teclado bom, abaixo dos 30€, que vocês vão poder usar sem qualquer tipo de problemas. Vai-vos satisfazer nas vossas tarefas. Claro, isto vai variar se vocês já tiveram algum teclado antes. Portanto, o nível de qualidade vocês iam ter de tirar. Porque para mim, isto foi o meu primeiro teclado. Nunca tive um teclado sem ser o teclado do notebook. Portanto, para o primeiro teclado tive uma boa impressão, tive uma boa experiência com ele. Portanto, está bem, está-me a servir bem. Por enquanto, serve-me bem. Satisfaz as minhas necessidades. Agora, tu também tens de saber se satisfaz as tuas. Se tu já usaste um teclado acima deste preço ou com alguma qualidade melhor do que este, tu aí vais ter de saber o que é que tu queres. Portanto, muito obrigado por ter assistido este vídeo. Se tu gostaste, já sabes o que é que tens a dizer, não é? Já sabes o que é que eu vou dizer agora, se acompanhas o canal. Já sabes o que é que acontece agora nesta parte, não é? Pui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho